Obrigada, boa tarde. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui presente com tantos nomes do agronegócio. É um grande prazer. Como a segunda palestrante mulher, uma outra grande responsabilidade. Então, queria agradecer o pessoal do GAAS por estar aqui podendo falar um pouquinho do nosso trabalho da Gol Solos. Bom, ele já falou o meu currículo, eu não vou me estender muito, mas eu sou bióloga de formação. Um pouquinho diferente da grande maioria da plateia, que são agrônomos. Então, eu consigo navegar, às vezes, em algum mundo aqui do solo um pouco diferente que os agrônomos navegam. Eu fiz doutorado em biologia molecular e trabalhei com bradirisóbium, soja e também azospirilum. Então, trabalhei sempre com interações plantas-bactérias. Bom, só para contar um pouquinho como a Gol Solos surgiu. A Gol Solos, ela é parte do grupo Gol Genetic. Então, a Gol Genetic é uma empresa que nasceu dentro de uma universidade, mais precisamente dentro da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E a Gol Genetic, ela nasce dentro de um grupo forte de fixação biológica de nitrogênio. Eu costumo falar que eu sou bisneta da Doberainer. Que a Doberainer foi orientadora de um orientador do grupo, e a minha, digamos, minha genealogia científica, eu sou bisneta dela. E ali a gente trabalhou muito com fixadores, consequentemente muito com bioinsumos, consequentemente muito com planta e muito com agronegócio. E a gente foi trazendo soluções para o agronegócio, até surgir a Gol Solos em 2022, que é uma plataforma de análise de solo. Eu vou falar para vocês muita coisa que, depois da palestra do Rodrigo Mendes, até fica com uma grande responsabilidade, né? Ele fala muito bem, ele é um grande professor, um grande pesquisador, então, eu às vezes vou chover no molhado, mas também sou professora, também, ainda, e acho que a gente aprende muitas vezes pela repetição. Então, eu vou mostrar algumas coisas que ele já mostrou, mas talvez com outro viés. Bom, a Gol Solos, ela é uma plataforma em que você consegue fazer o melhor entendimento da dinâmica do seu solo. A gente vai conseguir analisar tudo junto, a área, a amostragem, dados genéticos, mais inteligência. E a gente está muito integrado com a IA, inteligência artificial, que está vindo com tudo. Então, a ideia é juntar tantos dados de literatura, vou mostrar algumas coisas aqui, pesquisas recentes que estão saindo, pesquisas fora do país, pesquisas dentro do país, como o próprio banco de dados que nós temos, e também todas as amostras que estão saindo pela Gol Solos. Bom, mais precisamente, a Gol Solos faz metagenômica do solo. Metagenômica do solo vai envolver alguns nomes específicos, eu vou falar um pouco, descrever um pouquinho sobre eles, mas a ideia é interpretar os dados genéticos do solo relacionados com o impacto na produtividade. Que, no fim de tudo, o que todo mundo quer? Aumentar a produtividade, diminuir custo, e ter, claro, um solo saudável, para você conseguir manter isso não só para essa safra, ou para a próxima safra, mas para gerações futuras. Não podemos pensar só nós, a gente tem que pensar no futuro. Então, o Rodrigo Mendes falou muito, e falou muito bem, qual é a genética do solo? A gente sabe muito sobre a genética das plantas. Muito já foi feito, muita tecnologia embarcada na genética das plantas. Ele mesmo mostra que, com a revolução, com a mudança da genética das plantas, houve uma grande mudança justamente dessa interação. E a genética do solo, qual é a genética do solo? Na verdade, fazer sequenciamento de DNA é uma técnica relativamente nova. Ela veio de 2010 até agora. Então, a gente tem menos de 15 anos em tecnologia suficiente para a gente fazer sequenciamento em larga escala, em valores acessíveis. Que até o sequenciamento em si, ele é mais antigo. Mas o sequenciamento de genoma humano, por exemplo, ele começou a ser feito em 2000 e terminou em 2010. Então, se levou 10 anos para sequenciar o genoma de uma única pessoa. Então, a gente não tinha tecnologia para conseguir desvendar da forma que a gente tem hoje. Hoje, a gente consegue sequenciar uma amostra de uma pessoa em uma tarde. Claro, existe ainda muita análise a ser feita, mas o sequenciamento, a tecnologia para se investigar, ela já é mais acessível e mais rápida. Então, a genética do solo, ela vai estudar os micro-organismos que estão no solo. Então, aquilo que o Rodrigo Mendes falou. Quem está ali? Como que ele está ali? A planta, ela está ali, mas quem está sendo recrutada? Quem está fazendo aquela doença aparecer? Ou quem está fazendo aquela doença ser suprimida? Eu costumo dizer que o que a gente faz em sequenciamento genético é muito similar ao teste de paternidade, né? Ou o teste de identificação de um criminoso. Você recorre ao DNA. Você vai fazer um teste de paternidade, você vai recorrer ao DNA. Não mais só análise do sangue ou análise de características físicas. Para você saber que aquele é o pai daquela criança, você sequenciou o DNA dela. E aí, você tem uma assertividade. E quem duvida de um teste de paternidade? A mesma coisa, a identificação de um criminoso. Você tem que identificar um criminoso, tem X DNAs na amostra, tem um DNA, tem X suspeitos. Você vai identificar o suspeito pelo DNA. E a mesma coisa aqui. Você vai procurar os micro-organismos, vai tentar identificá-lo, vai poder, para então fazer um manejo mais assertivo, poder colocar um bioinsumo mais assertivo, ou uma mistura de bioinsumos, olhando o DNA, fazendo um teste de paternidade, entre aspas, nesse DNA. Bom, acho que também não preciso falar que a revolução dos bioinsumos veio com grande força desde 2015. Aqui estava desatualizado, ainda estava em março de 2022. Mas que a revolução dos bioinsumos está vindo com força total. A gente teve, ano passado, os bioinsumos rodaram cerca de 6 bilhões, e esse ano a previsão é que é em torno de 8 bilhões. E eu acho que aqui é muito o que o Rodrigo Mendes mostrou, só mostrando que justamente a interação desses micro-organismos, o que acontece ali na risosfera, é que vai fazer você ter uma supressão de uma doença, ou você ter uma produção maior. Ele falou bastante disso, eu não vou me alongar. Bom, e aí o desafio, né? O que a gente tem embaixo da terra? Ontem eu fiquei com uma frase do Bolognese, o doutor Bolognese, que falou ontem, que o solo é o alicerce do sistema de produção. Se o solo é o alicerce do nosso sistema de produção, a gente precisa saber o que está acontecendo lá, antes da gente tomar uma medida. Porque muitas vezes a gente acha, eu não vou fazer uma análise, e aí eu não estou falando nem só da metagenômica, eu acho que como o Rodrigo Mendes falou, por exemplo, análises mais simples, ou outras análises, elas podem também enriquecer. Você vai acabar tendo uma economia, porque você ao invés de ir para um manejo, de um lado você descobre que você poderia ir para um outro. Então a gente precisa saber o que está acontecendo embaixo da terra. Fazendo aqui, como eu falei, eu vou chover no molhado, porque ele acabou de falar sobre isso, mas eu vou falar que eu acho que a gente aprende mais. Sobre os termos tão falados, a microbiota, opa, desculpa. A microbiota são todos os micro-organismos que interagem em um ambiente específico. O microbioma, ele vai englobar os micro-organismos e também mais os exudatos, tudo o que está acontecendo ali naquele momento. A metagenoma Shotgun, ela é uma técnica. Então, às vezes, as pessoas nos perguntam qual a técnica que a gente utiliza. A metagenoma Shotgun é uma técnica em que você sequencia todo o DNA daquela amostra. Isso também é possível. E a metataxonomia, a gente vai fazer uma identificação e classificação, incluindo bactérias e fungos, olhando especificamente genes específicos desses grupos. Aqui, mostrando alguns resultados que a gente já tem da literatura, esse artigo, ele nos mostra que é uma região dos Estados Unidos de pradaria que tinha sido muito danificada. E, após um manejo, o que se foi observado é que um grupo de bactérias específico, ele se instalou. Então, esse artigo aponta que, muitas vezes, você consegue fazer estudos ecológicos olhando, não somente, olhando também o que está acontecendo naquele solo. Os padrões de perfil de microbioma em humano, eles já são bem descritos. Já se sabe, como o Dr. Mendes falou, que alguns grupos estão relacionados com anti-inflamatórios, como protetores. Então, quando você olha uma microbioma, um resultado do microbioma intestinal, você sabe, muitas vezes, como agir. Você sabe qual probiótico dá ou você sabe que medicamento tirar. Isso já está muito bem descrito. E o solo? O solo, a gente ainda tem muito estudo embarcado, tem muita coisa saindo. E o que a gente, justamente, está se propondo é olhar esse solo e a gente tem índices mostrando como você poderia fazer esse melhor manejo, assim como, por exemplo, no intestino. Esse é um estudo agora recente, de 2023, que mostrou uma área de plantio direto e não plantio direto. E o que ele mostra é que bactérias específicas, de tamanhos de genomas específicos, que genes específicos, eles são encontrados... Opa, é bom, vou ficar por aqui, gente. Eles são encontrados quando você tem plantio direto. Quando você teve plantio direto, você recrutou bactérias com genomas bacterianos menores. O que isso pode nos indicar? Aquilo que o Rodrigo Mendes falou. Quando você tem não plantio direto, você precisa de uma carga genética, muitas vezes, maior. E aí, quando você tem o plantio direto, você aumenta a sua diversidade e você pode recrutar outros tipos bacterianos. Isso são indicadores de saúde do teu solo. Indicadores de que o seu solo está mais saudável. Então, esses indicadores, eles podem ser usados em ferramentas com inteligência artificial para fazer com que você tenha um manejo mais assertivo. Outros estudos mostram que alguns grupos de doenças que causam doenças, eles são suprimidos por outros grupos benéficos. Então, você ter uma diversidade e uma diversidade de grupos benéficos pode ser, sim, supressora de algumas doenças. Então, tem vários artigos mostrando. E, além de funções específicas. Eu acho que hoje de manhã até ficou aquela palestra a questão dos minerais. Solos, dependendo da composição, também vão estar afetados pelos micro-organismos que estão vivendo naquele ambiente. Bom, como a gente faz isso? Aqui eu trouxe na prática exatamente como que a Gol Solos interpreta o dado de genética do solo. A gente costuma, para ficar mais fácil o entendimento, comparar com um lego. Quando eu sequencio uma amostra de solo, o que eu tenho são milhões de informações genéticas todas espalhadas. Todas as peças de legos, todas misturadas. Então, eu não ainda consigo, quando eu sequencio aquela amostra, quando eu coloco no sequenciador, somente sequenciá-la, não me traz resposta. Então, eu começo, eu faço uma classificação, eu organizo esses dados, e então eu faço uma contextualização. Mostrando mais com detalhes, o que a gente usa é a biologia do solo junto com o conhecimento agronômico, para daí, então, você ter uma tomada de decisão. A gente faz o sequenciamento, o sequenciamento me gera muito dado. Esse dado, então, ele vai ser organizado, eu vou ter uma tabela de taxonomia, aqui eu já vou saber quem é o pai da criança, quem é o, digamos, o nosso criminoso, eu consigo saber o nome dele. Existem, sim, técnicas diferentes, em que alguns eu vou chegar à espécie, outros eu não chego à espécie em todos os grupos. e, então, eu organizo através de funções. Eu consigo, sabendo quais micro-organismos estão ali, quais as funções que eles provavelmente estão fazendo naquele solo. E finalizo fazendo uma análise, por exemplo, de doença, e a gente tem um cálculo com um índice de risco, risco de uma doença, ou ainda um índice de sustentabilidade. Aqui é um exemplo de como a gente mostra esse resultado. Então, a gente entrega esse resultado com dados, muitas vezes, do talhão, se aquela amostra ela tem ou não tem determinado risco de doença, se ela tem ou não tem determinado grupo. Eu não vou me aprofundar em cases, o Tiago, na sequência, que fala logo depois de mim, que é agrônomo, vou deixar essa fala para ele, vai falar alguns cases mais específicos. O nosso relatório é uma plataforma, uma plataforma interativa, então, você consegue navegar, navegar se você quer olhar a saúde do solo, se você quer olhar risco de doenças, ou se você quer olhar índices de sustentabilidade. A gente vai ter um relatório completo com todos esses índices, risco de doença, diversidade, e quantidades de benéficos. E, como falei, a gente entrega também um mapa em que você consegue olhar que, muitas vezes, dentro de um talhão, o teu problema está em um determinado ponto ou no outro. Bom, qual a aplicabilidade em campo? Muito se falou aqui, eu acho que metaginômica do solo já foi bem falado de manhã, foi falado ontem, e hoje o Rodrigo Mendes deu uma aula, a gente consegue utilizar em manejo de variedades, posicionamento de printagem de produtos, validação do impacto do solo, reduzir o impacto de doenças, monitorar a biodiversidade, aplicar zonas de manejo, fazer agricultura regenerativa, tantas outras, pessoal. A Gol Solos já atua em todo o Brasil, então, a gente está presente, as amostras do nosso laboratório ficam em Curitiba, então, você pode mandar a amostra para Curitiba. E eu gostaria, terminando, de agradecer pelo tempo. Não sei se eu estava preocupada com o tempo. Muito obrigado, doutora. Não, tem bastante tempo ainda, isso está bom, porque a gente pode abrir as perguntas, inclusive para o doutor Mendes, o que você acha, Pablo? Convidar o doutor Mendes aqui, aí as perguntas poderão ser feitas aos dois, já que a gente tem um tempo legal. Doutora, enquanto isso, tem uma pergunta aqui. Como posso relacionar as informações da análise da metagenoma, de metagenoma, com os registros climáticos, para melhorar a probabilidade do desenvolvimento de determinada doença na minha lavoura? Quando a gente faz a entrega, eu acabei não comentando, acho que o Tiago vai falar, a gente, junto com a entrega na plataforma, a gente faz uma entrega técnica. Quando eu falei ali que a gente faz toda a integração com dados, a gente sempre pede, quando se envia a amostra, que se envie os dados, os metadados. Se diga aonde é, para a gente justamente conseguir gerar aquele mapa. E ali também vai se perguntar em questão de questões climáticas. Teve muita chuva? Não teve muita chuva? E ali vai ser considerado esse dado dentro do algoritmo que o pessoal acaba gerando para gerar o determinado risco de doença. Então, quando se gera o risco de doença, se gera em cima de vários dados da presença do micro-organismo, mas também vários dados de metadados. Uma pergunta? A pergunta é com relação àqueles três níveis, que eu achei muito interessante. Porque, se você pega aqueles três níveis, se tem informação aqui da interpretação que a Golsola está indicando, a gente tem uma possibilidade de começar a pensar no manejo biológico de uma forma mais integrada. Porque a quantidade, hoje, tem muita prática dos agricultores que é dar tiro para tudo quanto é lado. Trabalha com aplicação de específico por inundação e opera meio numa lógica preventiva. O que vier, eu acho que eu vou estar dando conta. Não é isso? Não é assim? Mais ou menos? Então, eu estou entendendo que aqueles três níveis ajudam muito a gente pensar num conceito de manejo integrado pela lógica que a gente está atuando. E, naquela divisão, eu estou entendendo que aquele terceiro nível é quando eu estiver montando, sei lá, comunidades sintéticas de micro-organismo. É isso mesmo? Que não é o caso ainda. mas eu queria saber se isso faz sentido para a gente começar a pensar em ferramentas que permitam a gente trabalhar com isso de uma maneira mais assertiva. Eu pediria que vocês se posicionassem um pouquinho mais para o centro, por favor. eu respondo alguma coisa e daí eu deixo um gancho para você. Viu, Eduardo? Acho que você fez uma leitura muito bem feita daquela figura. Eu mesmo que criei a figura não tinha pensado em tudo isso que você falou. e, de fato, o nível mais refinado é uma coisa mais de futuro. Uso de comunidade sintética, manipular as interações na risosfera com sinais químicos, alterar a planta, engenheirar plantas para ter mais eficientes interações com o microbioma. E o dado de sequenciamento, eu já vou passar aqui, ele vale muito pouco sem o metadado, sem o contexto. Então, toda a interpretação e a utilidade do dado depende de ter essa visão do histórico, porque, como vocês viram, tudo influencia o microbioma e a atividade. Então, o histórico que estava plantado lá nos anos anteriores? Qual é o histórico de seca? Como o clima tem se comportado? Então, uma resposta a tudo isso vem dos dados do sequenciamento. Eu já vou passar a bola aqui e dizer da importância de ter essa visão integrada e como isso é determinante para extrair o máximo dos dados de sequenciamento. Sim, eu acho que a gente já entendeu isso, que só entregar o dado de sequenciamento não vai te trazer uma resposta. Eu acho que ontem foi apresentado um gráfico de barras todo colorido, cheio de diversidade. O que você faz com aquilo? O dado de sequenciamento é um dado muito rico, sai muito dado. mas se você não tiver... Por isso que a GoSolos ela trabalha junto com o agricultor ou junto com o grupo ou junto com o agrônomo. A gente trabalha com uma entrega técnica. Todo relatório que é finalizado que vai para a plataforma o agrônomo conversa com o agrônomo para poder entender metadados o que está acontecendo ali. Porque o dado genético sozinho realmente não vai te dar 100% da certeza. Então a gente tem que ter uma confiança do agricultor ou do grupo mandar esse dado para nós colocar na plataforma e a gente vai ter quando eu falo inteligência artificial é justamente isso. É uma plataforma em que une dado genético com metadado para te entregar para você conseguir fazer um manejo mais assertivo. Para você conseguir tomar uma atitude mais assertiva. Você entender a comunidade que está ali e conseguir tomar uma ação mais assertiva. Nós ainda temos um tempinho por favor. Quem levantou a mão primeiro por favor? Enquanto ele pergunta eu vou só complementar. Pabllo, você perguntou dos insetos mastigadores. Quando eu saí aqui a Mondin que está sentada está aqui ela contou para mim que ela trabalhou com isso desenvolveu a tese junto com o professor Márcio de Castro Fernando Andreotti e com o Jorge Vivanco nos Estados Unidos sobre a interferência do microbioma na defesa contra mastigadores em plantas. Quando eu comecei a fazer as investigações com metagenômica para tentar entender como é que funciona e como que eu posso correlacionar meu nome é Daniel desculpa correlacionar com com a prática. uma das coisas que eu observei que eu tive oportunidade na fazenda de um de um produtor que tem link com gás é que num talhão que ele já tinha começado o manejo regenerativo há três anos comparado com o que estava começando naquele ano mostrava que nesses três anos em função do que ele fez ele já tinha supressividade prática e na metagenômica a gente conseguiu ver isso. vocês estão conseguindo observar também com relação a questão do manejo propriamente dito essa supressividade nos relatórios de vocês? Sim nossa esse é mais sim desculpa falei alto eu acabei não mostrando talvez o Thiago mostre na próxima a gente mostra quais os micro-organismos que estão ali a gente mostra o índice dele então muitas vezes já aconteceu e aí a gente tem uma lista mostrando quais são os bio-insumos conservativos e os bio-insumos até comerciais meio que para ajudar no manejo então a gente vai conseguir mostrar os micro-organismos a gente vai te mostrar um índice olha no banco de dados eu acabei acho que está aqui até consigo não consigo voltar aí tá tirou tá não acho que é eu depois eu posso te mostrar ali mas a gente tem um índice e aí é que ficou ruim aqui ó mas aqui é um índice da quantidade daí provavelmente por exemplo micro-organismos supressivos a gente vai mostrar aqui tem um índice digamos tem uma barrinha clarinha que aqui não dá pra ver que é o que você contra naturalmente em todas as amostras no banco de dados a sua amostra digamos está aqui mais pro vermelho ou mais pro verde então a gente consegue te dizer mais ou menos se aquilo está bom ou está ruim se tem micro-organismos supressivos ou se não tem os relatórios vão mostrar isso já que você voltou ali na fusariose então eu sempre brinco as multinacionais criam dificuldade pra vender facilidade o TSI tratamento químico industrial sem análise patológica sem saber o que o indivíduo que eu vou tratar é aquele dois ingredientes ativos três ingredientes vai controlar o que tem na semente aí estendo essa minha colocação porque a fusariose tem um tratamento de semente soja que ele elimina tudo que é de bom no solo sobra fusário aí em ano de oninho que chove muito um solo um pouco compactado a fusário deita e rola só pra você ver um exemplo de campo e aquela planta lá que você mostrou Mendes que você mostrou aí dissertou em cima muito bem dela aquela semente era desprovida de patógeno você só falou dos patógenos do solo os benéficos e os maléficos como eu diria a doutora Ilene os do bem e do mal se foi visto isso aquela semente estava limpa foi no solo e desenvolveu daquela forma por que que eu falo isso porque o terreno biológico se ele não estiver preparado que é um solo descompactado livre de alumínio matéria orgânica alta atividade microbiana alta nós vamos estar dando tiro então eu falei para a Bayer lá em Ponta Gross num evento deles com a Agrária o dia que vocês me convidarem para um evento e parar de falar de química para essa análise patológica para as tais doenças que estão nessa análise eu vou determinar a bactéria tal, 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 tal para controle aí podem me convidar porque não dá mais para você quer melhorar de um lado e tem gente puxando para o outro lado só para recuperar uma comparação aqui é o mesmo efeito da gente tomar indiscrinadamente antibiótico porque a gente usa antibiótico e a gente abre um vácuo e desequilibra o microbioma algumas pessoas tem problema sério quando tomam antibióticos então essa abordagem do uso de fungicidas e de várias moléculas combinadas para atacar o que a gente não sabe exatamente que está atacando pode ter esse efeito colateral de abrir espaço que se desequilibra a comunidade e abre espaço para oportunistas assumir e deixar o ambiente desbalanceado boa tarde parabéns pela palestra os dois sou Flávio Vilela de Moreira Salles Paraná duas perguntas para cada um com relação a quantidade de doses no sistema se tem um limite e qual a interferência do meio de cultivo também na atração desses micro-organismos diferentes nessas plantas e quando em relação a meta genômica quando a gente faz a gente sabe do que está sendo avaliado o que está vivo e o que está morto nessa avaliação Flávio você fala doses de inoculantes de produtos biológicos é isso ou não? doses doses você fala quantidade de bioinsumos que você aplica e quantas vezes tem uma coisa que ou comunidades a aplicação de comunidades mais os isolados com o meio de cultivo enriquecido sim sim entendi é deixa eu falar de um micro-organismo isolado quando ele entra num sistema mesmo que ele sendo benéfico ele é tratado como um invasor no sistema então um solo bem equilibrado ele vai rapidamente porque a quantidade que a gente inocula 10 a 8 é uma quantidade muito artificial para a natureza então na competição com os outros membros do microbioma rapidamente ele volta a níveis baixos eu tenho feito experimentos com isso e isso acontece em um dois dias só que o curioso é que o fato dele entrar na resossera ele altera a comunidade e essa alteração é persistente é uma coisa que a gente está entendendo como isso funciona a gente não sabe quando a gente usa comunidades complexas consórcios de comunidade é muito mais difícil de monitorar como isso se estabelece e fica lá teoricamente quanto maior for a diversidade que a gente usar a gente vai dar mais opções e trazer mais equilíbrio para o sistema uma dos riscos é saber que quando a gente aplica uma comunidade complexa saber exatamente qual é a constituição e a proporção desses micro-organismos porque um desvio no processo do preparo da fermentação a gente pode favorecer um patógeno pode favorecer um oportunista e a gente não sabe a gente não monitora então esse ajuste fino de entender a permanência é uma coisa que ainda precisa ser bem estudada e compreendida a gente está começando a esclarecer isso agora quanto a DNA de célula viva e célula morta o protocolo padrão é DNA mas a gente tem na Golgenet que por exemplo quando a gente procura alvos específicos a gente faz muito RT-PCR daí não sequenciamento geral que a gente sim somente de células vivas você primeiro vai separar células vivas e células mortas do material aí você vai extrair o DNA somente de células vivas no caso da metagenômica o solo ele tem muito composto úmico isso degrada o DNA muito facilmente então a gente não vê trabalhos mostrando que tem grandes diferenças para você saber a diversidade aquela complexidade porque o fato da célula ter rompido no solo esse DNA está no solo o próprio solo ele vai acabar degradando isso de maneira muito rápida não vai ser algo como por exemplo num produto um bioinsumo em que aquela célula fica rompida e aquilo não vai se tornar viável e aquilo não vai chegar no solo acho que são dois aspectos são dois pensamentos diferentes assim